Música Estados vão receber 20 bilhões de reais para acelerar investimentos. Governo federal, mais governos estaduais realizando mais investimentos para diminuir a nossa exposição à crise internacional. Olimpíadas 2012. Atletas que vão representar o Brasil nos Jogos de Londres são recebidos em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. E você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. Rio mais 20. Brasil vai assumir liderança nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. A partir de domingo, aumenta o controle do espaço aéreo no Rio de Janeiro para garantir a segurança das delegações que participam da Rio mais 20. 400 índios estão no Rio de Janeiro para participar da Conferência e dos Jogos Verdes Indígenas. Eles querem mostrar os valores da cultura para a construção de um mundo com sustentabilidade. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Avançam as discussões sobre o documento final da Rio mais 20 que será apresentado aos chefes de Estado na próxima semana. No Rio de Janeiro, jovens e índios se mobilizam para a construção de um mundo com sustentabilidade. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro falar com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. O Brasil assume a presidência da Rio mais 20 entre os dias 20 e 22 quando ocorre a reunião de alto nível com os chefes de Estado e Governo. E o documento final da conferência deve ficar pronto na semana que vem. O repórter Paulo Lassalvia tem ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo, negociador-chefe do Brasil aqui na Rio mais 20, confirmou agora há pouco que a proposta prévia da conferência não vai ser fechada até hoje à noite. Que é o último dia do encontro do comitê preparatório que reúne os 193 negociadores dos países que fazem parte da ONU que estão aqui na Rio mais 20 negociando. O embaixador disse que a estratégia do Brasil até os próximos 19, até os próximos dias 19 e 20 de março, terça e quarta-feira da semana que vem, não vão ser divulgadas. Esta data 19 e 20 de junho, terça e quarta da semana que vem, são as datas em que os chefes de Governo e Estado vão chegar aqui a Rio mais 20 e coincide com o período em que o Brasil vai presidir a conferência. Mas alguns pontos estão bem adiantados aqui na Rio mais 20, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Como, por exemplo, o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entrariam no lugar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a partir de 2015 e seriam colocados em prática até 2030. Mas para esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável saírem do papel, alguns impasses ainda precisam ser resolvidos, que são os mesmos impasses que ainda estão impedindo um consenso aqui na Rio mais 20, de acordo com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Há temas que requerem um esforço negociador maior, isso sim, pelas dificuldades inerentes. E um dos temas foi esse que eu já disse, é a questão dos meios de implementação, financiamento, transferência de tecnologia, capacitação. É natural que seja assim, especialmente numa época, como eu já disse, numa época em que os tradicionais doadores atravessam um período de crise econômico-financeira e eles se retraem. A partir de domingo, a segurança no Rio de Janeiro vai ser reforçada. A medida é para proteger os chefes de Estado que vão participar da Rio mais 20. Nos aeroportos do Rio de Janeiro, aumenta a cada dia o fluxo de passageiros que chegam para a conferência Rio mais 20. Gente vinda de várias partes do Brasil e do mundo. De Brasília. Sou de São Paulo. Do Chile. Na próxima semana, será a vez dos chefes de Estado desembarcarem na cidade para negociar ações de governo por um mundo mais sustentável. E as medidas de segurança, planejadas há meses, para garantir a normalidade durante o evento, já estão sendo implantadas em várias frentes. O setor aéreo, o céu da capital fluminense já está dividido em setores monitorados 24 horas por dia. A partir de domingo, aumenta a área de restrição para voos. Na zona sul carioca, local de hospedagem de grande parte das comitivas internacionais e no espaço aéreo do evento da ONU, somente vão poder sobrevoar aeronaves militares de segurança pública e de serviços médicos. É nessa sala do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea que estão concentradas todas as operações de controle durante a conferência Rio mais 20. Aqui nesses painéis, é possível conferir em tempo real as condições climáticas e o posicionamento das aeronaves em voo e estacionadas nos aeroportos brasileiros. E em caso de defesa do controle do espaço aéreo, a Força Aérea Brasileira está pronta para agir com rapidez, com aviões de alta performance e armamento. Todos os chefes de estado, a nossa previsão é de recebê-los na base aérea do Galeão, com um esquema de segurança bastante alto, de forma que o chefe de estado possa chegar na base aérea, ser recebido, transladado até o Rio Centro ou ao seu hotel, de forma tranquila, segura e transparente para a operação do aeroporto. Todo o planejamento foi feito para que durante na Rio mais 20 não haja atraso nos voos. Em terra, o mesmo rigor com a segurança. Militares do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, da Polícia Estadual e da Guarda Municipal intensificaram a patrulha nas ruas dos principais pontos turísticos da cidade e nos arredores da Rio mais 20. Eu acho que está tudo muito bem tratado, muito bem equacionado. Lógico, temos que ficar alerta sempre numa conferência desse porte que atrai tanta atenção do mundo inteiro. e atenção em geral positiva, mas sempre pode ter uma outra dificuldade, mas eu estou bastante tranquilo. Segurança a olhos vistos, que agrada moradores e visitantes. É bom, né? O cidadão se sente seguro, se sente mais livre, mais à vontade para conhecer a cidade. Você tem uma sensação muito maior de segurança, é mais agradável. Se o carro de polícia toda hora passando, o exército, olha ali, tá vendo? Tem umas três ali, a Marinha aqui, dá uma sensação maior de segurança. É sinal que eles estão trabalhando seguro para nós, né? E jovens de várias partes do mundo trocaram as praias e as opções de lazer do Rio de Janeiro para participar das discussões socioambientais, um dos assuntos aqui na Conferência das Nações Unidas. A descontração da juventude marca presença na Rio mais 20. E ninguém melhor do que eles para debater um planeta sustentável para as próximas gerações. Mais de 400 jovens engajados na causa socioambiental estão reunidos para buscar respostas para essa pergunta. Marcos veio de Sergipe para trocar experiências. Ele faz parte de um dos 200 coletivos jovens do Brasil. Nós vamos trazer não apenas nossas experiências nos nossos locais, nos nossos municípios, nos nossos estados. Nós vamos trazer uma forma de contribuir para que esse mundo, esse país, a gente consiga ter uma visão futura. A Unicef defende que não é possível ter desenvolvimento sustentável sem a participação efetiva de crianças, adolescentes e jovens. Porque além de serem sujeitos de direitos hoje, muitos deles serão líderes amanhã e vão tomar decisões importantes que eles podem recomendar aos pais, aos professores, às suas comunidades que desenvolvam ações que mantenham o nosso planeta de forma sustentável. Para que desde cedo o jovem desenvolva uma consciência ambiental, as novas diretrizes nacionais curriculares definidas essa semana pelo MEC levam a educação ambiental e indígena para a sala de aula. Desde a educação infantil até a universidade. O principal tema do ponto de vista da política da educação ambiental é fortalecer as escolas, os sistemas de ensino, as instituições de educação superior para que instituam a oferta, o atendimento educacional com a dimensão da questão ambiental. Está sendo comemorado neste momento aqui no Rio Centro os 20 anos da Rio 92. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Daniela Almeida que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Em 1992, a comunidade internacional e lideranças mundiais estiveram aqui na cidade do Rio de Janeiro para discutir o desenvolvimento sustentável e também celebrar acordos históricos sobre meio ambiente. Na cerimônia comandada hoje pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, estão presentes também a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o secretário-geral da Rio Mais 20, Chazucan, e o ex-presidente da República e atual senador pelo estado de Alagoas, Fernando Collor de Melo. De acordo com o Patriota, ele relembrou as conquistas daquele momento há 20 anos e, segundo ele, essas conquistas até hoje pautam discussões sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. Renata. Obrigada, Daniela. Bom, em Tupi-Guarani, carioca significa casa do cari, que é o nome de um peixe. E era assim que os primeiros moradores do Brasil se referiam aos portugueses. Agora, a carioca é o palco principal dos nativos aqui na Rio Mais 20. E é aqui também que eles disputam uma versão reduzida dos Jogos Indígenas. Antes de começar a competição, ainda com o dia claro, os preparativos com cantos e danças rituais. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a abertura da cerimônia dos Jogos, que vão até a próxima semana. Ao entardecer, 400 indígenas, representantes de 19 etnias, começam a entrar na arena onde vão disputar os Jogos. Já de noite, um grupo terena comanda a cerimônia de abertura dos primeiros Jogos Verdes Indígenas. E aqui, a bandeira do Brasil não é hasteada num mastro. A primeira disputa é a Corrida de Tora, que na abertura é só uma demonstração. Ela representa a força do índio. Eles podem carregar os 100 quilos de uma aldeia à outra para provar que são capazes de sustentar a família. É também uma mostra de solidariedade. Se um deixa cair a tora, os outros do grupo ajudam a levantar. Eles contam que é também um exercício de humildade. Quando o indígena faz isso, ele faz uma celebração, uma oração. Não para ele ganhar, mas para ele poder ter capacidade e competência de chegar em primeiro. Mas ao mesmo tempo que ele chega em primeiro, ele reconhece que no outro dia ele pode chegar em segundo. Os indígenas também vão participar dos debates na Rio Mais 20. Mas eles não querem aparecer nas discussões apenas como objeto de políticas de preservação. Os nativos brasileiros querem mostrar que são uma cultura indispensável para a construção de um mundo com sustentabilidade. Nós queremos que no debate aqui, a ONU não somente considere a Carioca como uma instância indígena, mas que coloque o índio como parte essencial e não parte interessada, a terminologia usada pela ONU, mas parte essencial do processo da construção de um novo mundo. Para o Ministério do Esporte, que patrocina a competição, os jogos são uma forma de aliar a prática esportiva e a sustentabilidade. A consciência ambiental é uma coisa que a população mundial já tem essa consciência. O que falta agora é implementar a sustentabilidade. E o esporte, ele traz, ele contribui nesse sentido, ele dá sustentabilidade. O esporte é saúde, o esporte é educação, o esporte é coesão, o esporte é união. E os índios fazem esporte. Nós queremos juntar e, por meio do esporte, dar maior sustentabilidade que está sendo criada com essa conferência aqui no Rio. E a programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20. Malotes postais dos Correios podem virar bolsas, mochilas e roupas. Com foco na sustentabilidade e consciência ambiental, os produtos estarão na Rio Mais 20. Na mão destas mulheres, os malotes já gastos pelo tempo viram matéria-prima para o trabalho artesanal. Com o tecido doado pelos Correios, as mulheres do projeto Modelando a Vida criam bolsas, aventais e pastas. E a iniciativa tem dado tão certo que elas vão expor os produtos na Rio Mais 20. Seis modelos foram criados exclusivamente para o evento. Socorro é uma das 20 costureiras do projeto e vai levar as peças para os estandes da conferência. A expectativa da gente é de mostrar o que a gente fez com material reciclado, que ia para o lixo. E agora virou essas peças lindas. A coordenadora do projeto lembra que além de reduzir o impacto ambiental, a reciclagem dos materiais doados capacita e gera renda. Os resultados é que nos animam muito. Na medida que a gente faz, que agrada, que a gente vende, que a gente bota o dinheirinho no bolso, aí a coisa vai se transformando. A doação de materiais faz parte do projeto Eco Postal, que os Correios desenvolvem há três anos. Além dos malotes, são reaproveitados uniformes, bicicletas e capacetes. Ao invés de a gente destinar ou para incineração ou destruir esses equipamentos, a gente beneficiar entidades e pessoas e também o meio ambiente. A partir da próxima semana, o benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago. Serão no mínimo R$ 70,00 por pessoa para famílias extremamente pobres que tenham crianças menores de seis anos. O benefício vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família. Uma rede entre as ouvidorias públicas ligadas a assuntos sociais vai permitir mais transparência e aproximar o cidadão. O acordo assinado hoje prevê a formação de uma rede de comunicação entre as ouvidorias públicas. A integração será entre nove ouvidorias ligadas a assuntos sociais com o objetivo de melhorar o trabalho e o atendimento ao cidadão. A ideia aqui, a pretensão é unificar o atendimento à população para que cada resposta responda definitivamente ao seu problema na sua completude. Uma pessoa que demanda atendimento em diferentes ouvidorias receberia uma única resposta e uma resposta que efetivamente respondesse ao seu problema. Um dos exemplos é a ouvidoria da mulher, que tem como uma de suas funções receber denúncias sobre violação de direitos e encaminhar os casos ao Ministério Público e à Polícia Federal, acompanhando as investigações e os processos instaurados. A ouvidoria, que funciona aqui na Secretaria de Políticas para as Mulheres, completa nove anos de existência com mais de 5 mil casos atendidos. Violência doméstica, tráfico de mulheres e cárcere privado estão entre as principais demandas. O aniversário da ouvidoria da mulher foi celebrado com a assinatura desse acordo de cooperação. O trabalho vai além do que é realizado pelo DISC-180, a central de atendimento à mulher. A forma de acesso no 180 é só pelo telefone de utilidade pública, que as mulheres podem ligar de qualquer lugar do país e não pagar o custo dessa ligação. A diferença na ouvidoria que a gente pode receber por outros meios de acesso, que seriam cartas, e-mails, atendimento pessoal, telefone também, enfim, todos os outros meios de acesso e que fazem com que a ouvidoria faça uma análise desse processo, desse caso, dessa denúncia e comece a instaurar um procedimento. 8 milhões e meio de reais serão liberados para o estado de Pernambuco para assistências vítimas de desastres naturais e reestabelecimento de serviços essenciais. Mato Grosso vai receber mais de 7 milhões de reais para a reconstrução de pontes de concreto armado. Os recursos somam mais de 16 milhões de reais em ações de defesa civil. O prazo para execução das obras é de um ano. Uma linha de crédito especial de 20 bilhões de reais vai garantir investimentos em infraestrutura nos estados brasileiros. Antes do anúncio das medidas, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os governadores para discutir as ações para aumento de investimentos nos estados. Aquecer a economia é a palavra de ordem diante da crise internacional. Coube ao ministro da Fazenda Guido Mântega o anúncio que faz parte de uma estratégia do governo para aumentar o produto interno bruto do país. Ficou decidido a liberação de uma linha de crédito do BNDES chamada ProInvest. Essa linha de crédito vai ter um valor de 20 bilhões de reais. Poderá ser tomada por qualquer um dos 27 estados. O tempo do financiamento é de 20 anos. Portanto, é uma linha de longa duração e tem um ano de carência. O ministro Guido Mântega anunciou também estímulo às parcerias público-privadas, que é quando o Estado contrata uma empresa privada para construir uma obra, por exemplo. O setor privado faz o investimento e o governo paga pelo que foi feito. Este tipo de investimento, segundo o ministro, será classificado como aporte de capital. Ou seja, não haverá cobrança de PIS, COFINS e imposto de renda, o que vai baratear o empreendimento. Outra medida adotada é que o governo abriu uma nova temporada do PAF, o Programa de Ajuste Fiscal dos Estados. Nós estamos abrindo um novo ano de negociação com os estados. Vamos apressar os procedimentos de modo que daqui a um mês, um mês e meio, a maioria dos estados estarão assinando com a União novos contratos para ampliação do seu espaço fiscal para a contratação de novos projetos de investimento. Então, é governo federal mais governos estaduais realizando mais investimentos numa ação chamada anticíclica para nos deixar imunes, ou pelo menos para diminuir a nossa exposição à crise internacional. 233 atletas vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres. 78 recebem auxílio do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu 25 atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também participou do encontro. Os jogos acontecem entre 27 de julho e 12 de agosto. E atenção, estudantes! Termina às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira o prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de alunos já fizeram inscrição, que deve ser feita pela internet. O Enem é para estudantes que vão concluir o Ensino Médio em 2012. A taxa é de R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 20 de junho. A prova será nos dias 3 e 4 de novembro. Esta edição fica por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho